Bom dia amigo de Uruçuí, estou aqui na PI 247 que liga Uruçuí a Benedito Leite Mostrando aqui para vocês esse pé de manga E mostrar um outro do mesmo porte desse que arrancou pelo tronco Aqui no curral do Gilso da Madeireira Em Uruçuí, Piauí Se tiver uns pés de manga dessa grossura, pensa Que é bem enraizado, bem fundo Mas vejam só que estranheza Para o tamanho desse pé de manga eu achei pouco a irraíza Olhem só Arrancou como se diz pelo tronco, caiu pelo tronco Pé de manga gigante aqui Na PI 247 que liga Uruçuí a Benedito Leite Aqui é a entrada do bairro São Francisco Leobar da Sônia Onde vem aquela carreta ali, vem de Benedito Leite E aí está Esse pé de manga gigante que arrancou pelo tronco Esse é o jornal Cobra Choca Mostrando para vocês o que acontece em Uruçuí O sócio não passava nenhum carro Na hora em que ele caiu Com o pé de manga caído e já Tirado do meio da pista Cobra Choca, a voz do povo de Uruçuí encerra essa matéria por aqui E aí